O que não falta aqui neste programa são dicas para que você aproveite muito, mas muito bem o final de semana. Então vamos agora para o nosso roteiro cultural. E neste domingo às 18 horas na Cinemateca Brasileira, o público terá a oportunidade de rever um dos clássicos do cinema mundial, o Sexto Sentido. O filme acompanha a vida de Cole, um garoto com a capacidade de se comunicar com pessoas mortas. Um dia ele conta o seu segredo para o psicólogo Malcolm, que ao tentar ajudá-lo, acaba causando consequências inesperadas para ambos. A sessão faz parte da mostra 20 vezes 1999, que até o dia 14 de julho exibe filmes que completaram 20 anos em 2019. Os ingressos são gratuitos e a programação completa você confere no site da Cinemateca Brasileira. E para quem quer fazer uma aula de dança, acontece no feriado do dia 9 de julho, uma oficina de Lindy Hop no Memorial da América Latina. Nascido na década de 30 em Nova York, o Lindy Hop é conhecido pelos seus movimentos bastante animados, feitos ao som do swing jazz. A aula é gratuita e do lado do metrô Barra Funda. Motivos suficientes para curtir a tarde do feriado com muita animação. E aí, bora dançar? O clima tá bom, né? Que gostoso. Dançar tudo de bom, ainda mais dançar no Memorial da América Latina. E assistir um filmaço como o Sexto Sentido, nunca vou me esquecer o dia que eu vi esse filme. Medo. Medo define. Medo. 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 Medo